Duas xícaras de amendoim, amendoim com casca, tá? Vamos fazer a receita do amendoimzinho. Essa receita aqui eu aprendi a fazer nas ruas pelo Brasil e é espetacular. Amendoim doce tem duas formas de fazer. Eu vou explicar as duas pra vocês. Pra duas xícaras de amendoim, meia xícara, um quarto só do que você colocar aqui, você coloca de água. No caso, um quarto de dois, Lucas? Um quarto de dois, 50. Um quarto de dois são 50. Tá, tá, tudo bem. Eu entendi o que você respondeu. Aqui no caso, meia xícara. É, 50 mililitros. Duas xícaras, meia xícara. Tudo bem. Você respondeu certo. Foi bom. De outra forma. Aí a gente pode usar a mesma proporção do amendoim, 2 para 2 ou 2 para 2,5. Sim. Aqui do açúcar, que também dá certo do mesmo jeito. Aqui, eu vou colocar 2 para 2, tá? Quem quiser fazer 2 para 2,5, pode também. Aqui tem uma coisa interessante, ó. Pra todo mundo que tá acompanhando a gente, eu vou misturar aqui bem o açúcar junto. Tem gente que faz essa mesma receita e daí o que faz, Lucas? Pega e carameliza o açúcar e depois coloca o amendoim. Não tá errado. Tá certo também. Ah, então também dá pra fazer desse jeito. Também dá pra fazer desse jeito. Aí aqui, ó, uma colher de café de fermento. Você pode colocar junto aqui. E pode colocar corante alimentício. Eu vou usar o vermelho aqui também pra fazer, que é o mesmo que a gente usou na outra receita. Aqui eu vou dar um truque que eu tenho certeza que você de casa vai adorar. Ó, eu devia ter dado pro Felipe e pro Vitor esse truque. Aqui, ó, eu tiro da borda pra não açucarar, ó. Ô, Rê. Diga. Ó, esse truque aqui é bem legal, ó. Esqueci de dar esse truque pros meninos, ó. Toda vez que você for fazer um docinho pra não açucarar a borda, ó, você pode passar água, pincelar aqui, ó, pra ir limpando aqui a borda, ó. Porque sobe um pouquinho de açúcar, é normal, não sobe? Mas olha que legal que fica. Esse amendoim é demais, ó. É muito gostoso. É muito bom, ó. E aí, mexendo. É. Eu acho que também dá certo, tô pensando aqui agora, colocar a mesma essência de coco da pipoca. Vai ficar com um saborzinho bacana também. Também fica. Ele é bem bom. Aqui tá quente, ó, Lucas. Só experimenta dois, só pra você ver, ó. Muito obrigado, Chef Edu. Mexa ali, ó.